Que maravilha, que privilégio, né? Podemos estar mais um momento juntos, mais essa manhã. Queremos louvar o Senhor por essa oportunidade que nos concede de podermos passar esse tempo tão precioso aqui juntos. Nós queremos já desde o início convidar você a participar conosco através dos nossos telefones de contato 3209-3301, ali você aperta a opção número 1, você deixa gravado então a sua mensagem, a sua participação. Ou pelo 3253-3320 é o nosso telefone ao vivo, você liga para cá, a nossa produção vai atender a sua ligação e depois passar aqui para a gente. Queremos interagir com você, queremos ter esse tempo tão precioso aqui juntos, né? E sermos edificados, sermos assim ministrados pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? E sempre é um privilégio também ter a presença do Pastor Guerra comigo, conosco, na realidade. Pastor Alzeir. Sim, senhor. Rogerinho, nosso amado pastor. Também muito bom ter vocês juntos. E juntos nessa caminhada, né? Caminhando aí na direção, no propósito que Deus tem nos dado, nos proporcionado, né? E para nós é um privilégio ter você, né? Ontem nós tivemos o nosso primeiro culto, Clínica da Alma, né? Foi joia, foi bacana a gente poder ver algumas pessoas ali e dizer, olha, eu acompanho vocês, assisto vocês todos os dias, né? E para nós é um privilégio, uma honra muito grande, né? E parece que as pessoas conhecem a gente, tem intimidade conosco, né? E a gente não tem com elas, mas assim, todo dia a gente está aqui, né? Então foi um tempo gostoso, tivemos ali uma oportunidade tão preciosa de estarmos juntos ali no Espaço Lagoinha Santo Cristo, na Cidade Nova. E foi o primeiro encontro, né? O primeiro culto e todas as quintas-feiras nós vamos estar ali. Ok. Aí, Pastor Guerra, vamos hoje falar qual tema? Pagano, antes de tocar no tema aqui, queria mandar um abraço. Ah, ok. A esposa do Kleber, né? Que eles tiveram, passaram pela clínica e agora moram em Brasília. Ah. E nos assiste lá em Brasília, né? Oh, que benção. Então nós estamos mandando um abraço para você, Jean. Deus te abençoe, abençoe o Kleber. Como é que é o nome dela? Jeane. Jeane, é. Legal. Deus abençoe, um abração para você, viu, Jean? Posso mandar um abraço também, hein? Pode, a vontade. Mandar um abraço para minha sogra. Minha sogra faz aniversário amanhã. Então, dona sogra e Delma, um abração. Isso. Beijo antecipado. Amanhã não tem programa, você já recebe um abraço hoje. A sogra dele é mãe da pastora Alexandra, né? Nós mandamos um abraço para ela. Para ela. Deus abençoe, viu, né? Eu chamo ela de dona sogra, né? Então, dona sogra. Dona sogra. I love you. I love you. Amém. Hoje nós vamos falar em perder o foco. É bem profundo, não é? Perder o foco. Sim. Muita gente tem perdido o foco, né? Então, nós vamos hoje... Nós vamos aqui falar sobre o texto 1º a Reis 11, de 1 a 8. Então, nós temos aqui... E o rei Salomão amou muitas mulheres, estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto, aquemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Eu estava até olhando aqui, Rogério, observando, até a Moloque, ele idolatrou, que era um deus de pagão, sacrifício de crianças. Então ele perdeu bem o foco mesmo da questão do... Astarote também. É, Astarote também. Como o homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus, como líder, cujos dons e foco de anteriormente fizeram dele a estrela do mundo, pode se distrair tanto do seu chamado. As tentações que afetaram Salomão continuam atacando cada um de nós. Quando atingimos o auge, facilmente paramos de sentir anseio por crescimento e excelência. Muito rapidamente ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos a descer morro abaixo. Observemos com esse processo de decadência se apresentou na vida de Salomão. Então o primeiro tópico que eu quero colocar aqui é distrações. Nós temos aqui a questão, Deus deu ele toda a sabedoria de todos os povos que saíam de longe para ver a sabedoria de Salomão. E as mulheres conseguiram dominar o seu coração ao ponto de levá-lo a tirar o foco de Deus. Como Davi tinha o foco de Deus e não tirou, mas ele não, ele tirou o foco e aceitou outros deuses ali. Isso que leva a ir a Deus, a pessoa cultuar outros deuses. E Salomão fez isso, ele tirou o foco e um dos pontos aqui é a distração. É distrair, é olhar outras coisas que Deus, já no próprio texto aqui, Deus advertiu que não olhasse para outras coisas. E até o monte ele deixou montar deuses lá, né? Então é bem forte isso aqui. E hoje, Rogério, a gente vê muitas pessoas saindo do foco e depois o arrependimento vem e é muito forte. Eu acho que é tão difícil a pessoa voltar para o... Quer dizer, é possível, claro, né? A gente trabalha com essa perspectiva, né? Quando nós ajudamos as pessoas a olhar onde caiu e voltar e retomar, né? E retomar isso. Então, na realidade, é isso que a gente precisa entender. Que é fácil nós perdermos o foco, mas é tão difícil a gente voltar. É possível voltar? É. Mas é tão difícil muitas vezes, né? Esse processo do retorno, de recomeçar. E nós falamos aí, temos falado muitas vezes, temas abordando sobre isso, né? Então, mas é possível, né? Existe uma forma de a gente voltar para o foco, né? Uma coisa muito interessante, Guerra, nessa questão da distração que você colocou, é quando a distração, ela faz a gente se distanciar do chamado. Nós temos um chamado e Salomão, ele tinha um chamado pessoal, mas tinha um chamado de Deus não apenas para a vida de Salomão, mas para a própria nação de Israel. A gente precisa entender esse contexto desse chamado, porque foi exatamente isso que Salomão perdeu. Não apenas a convicção de um chamado pessoal como rei, como servo de Deus, mas como a nação, no propósito de que Israel deveria ser uma nação referência para todos os outros reinos da terra. Esse era o chamado e continua sendo. Por que que os olhos do mundo estão sobre Israel? Por que que Deus continua abençoando Israel? E por que que um punhado de coisas a gente vê acontecendo com aquela nação, sem uma justificativa lógica e natural? Porque há um chamado de Deus para a nação de Israel. Uma das evidências da existência de Deus é a própria existência de Israel como seu povo e como uma nação. Então, esse era o chamado para a nação. Então, Deus, quando ele chamou, a gente pode lembrar e ver isso, quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão para fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Então, aquilo seria uma referência da presença de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus e mais, do modelo de nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o chamado para Israel. Fazer como uma nação um modelo do que é realmente estar debaixo de um governo de um Deus poderoso, justo, mas também misericordioso, justo e também bondoso, né? Um Deus galardoador, mas que sabe todas as coisas e conhece todas as necessidades. Então, esse chamado foi exatamente a distração de Salomão, fez com que ele perdesse. E aí, começa a fazer aliança com todo mundo, né? E aí, sim. E começa a misturar todas as coisas. E aí, deixa de ser, simplesmente, para mim, a isso é que leva à questão da idolatria. É. Ele, por distração, perdeu a noção do seu chamado, perdeu a noção do chamado da própria nação e permite a contaminação com outros deuses. E Israel deixou de ser o lugar ou a nação que servia a Deus e que Deus abençoava, como sendo uma nação onde adorava todos os deuses. E virou uma miscelânea. E virou uma miscelânea. Todos os deuses eram adorados ali. Com certeza. E a gente vai perceber isso, que nenhum outro momento na história de Israel, nós tivemos essa evidência tão grande de ser Israel uma nação que Deus tem abençoado. Porque era uma nação que tinha paz ao seu redor, tinha riqueza, tinha influência e tudo estava colaborando com Salomão. Diferente de Davi, que teve muitas guerras, enfrentou situações, que teve que conquistar muitas coisas. Agora, Salomão não. Quando ele chega, ele já tem um reino praticamente estabilizado. Recebeu tudo pronto. E agora, tinha que fazer o quê? Fazer com que a sabedoria de Deus que estava nele, refletisse como sabedoria de Deus para todas as nações. Sabe uma coisa que eu estou notando aqui, e que acontece muito, que eu tenho visto assim, e muitas vezes a gente tem lidado com isso, é a questão dele de tirar o foco das mulheres que ele casou, e que colaboraram para tirar o foco dele. E muitas vezes as pessoas, no sentimento, no relacionamento, ela acaba abrindo mão de certos conceitos por conta do sentimento. Ah, mas eu tenho que aceitar isso. Eu estou numa família que é assim, eu vou ser obrigado a abrir mão por isso. Então, a pessoa abre mão e vai aderir a coisas que ele não quer, mas ele acaba abrindo mão por quê? Por conta do sentimento. Então, ele acabou gostando das mulheres e aceitou. Elas, não, venha como você tiver, né? Aí, essa era bagagem, deuses, veio tudo dentro da bagagem. E ele aceitou, né? Sendo que ele tinha o quê? Quantas mulheres tinham no reino de Salomão? Que eram de Israel. É, que bom. Eram setecentas concubinas. Setecentas mulheres e trezentas concubinas. Trezentas concubinas, é. Mil. Mil. Mil mulheres. Oficiais. É. Quer dizer, ele tinha... O que faz isso, o negócio? É, ele tinha Israel, né? Meu Deus, né? Era muita sabedoria, né? Para muitas mulheres. Muita sabedoria, você está doido. Ou então, muita distração para o tempo, né? Ou então, não tinha nada que fazer, né? É, pelo amor de Deus. Estava à toa demais, né? Não é? Mas a gente vê que isso aí hoje tem afetado. Essa questão de família, de tudo, isso tem afetado as pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam, mas eu vou ter que abrir mão disso. Tem que abrir, não. Você tem que manter aquilo que você é. E aí vem a questão do conforto e muitas outras áreas que vão levar a pessoa a tirar o foco daquilo que ele é. Não é? E aí, né? A família vem, mas fulano era espiritual. Uau. 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 Uau.